Agora vai dar ruim Deu bom Trechinho louco demais né galera Salve salve galera beleza Bem vindo ao canal A impressão de hoje aqui vai ser bruta demais hein Bora fazer aqui um rolezinho aqui na prancha né Na tal da Highline Olha só que top aí o conjuntão Faz tempo que eu não rodo aqui na prancha Então bora fazer essa pressãozinha aqui hoje Rodando aqui de Água Clara Até Ribas do Rio Pardo Fazer aqui um trachat ao contrário Que eu tenho feito aí nos últimos vídeos Faz tempo que eu não rodo aí na prancha Então bora roda aí hoje Highlinezinha aí do nosso parceiro aí Luiz Eduardo Não sei se ela vai ser liberada ainda no canal dele Mas já tem vários mods lá Então bora fortalecê-la também Bora se inscrever e deixar aquele like Vou deixar o canal dele pra vocês na descrição aí do vídeo E já a prancha do nosso parceiro aí Wagner Do mapa RBR mesmo Ela já vai junto com o mapa Só tá comprando ali Equipar aqui algumas coisas nela e já era né E é isso hein galerinha Bora rochar aqui de bonita forma Pegar os tratores ali na terraplanagem né Aqui pertinho E logo menos ali Ribas do Rio Pardo hein Salvamos Estamos aqui hoje no DLC do Mato Grosso do Sul Bora rochar hein Simbora Bora fazer o carregamento hein Pá segura Pode ir amigão Vambora Carregamento já é aqui na esquerda né Já pode entrar aqui na contra mão mesmo Não dá nada Bom que fica melhor de manobrar aqui Não dá nada Me deu bom hein Pá acho carregar Prontinho tudo certo Ó carregamento concluído As barabas ali ó Cuida A pá carregadeira Uma retrozinha né Caso vai encender 18 mil quilos Uma Caterpila E uma 422Z E é isso hein Bora acelerar né Só vamos Partiu Ribas do Rio Pardo hein Esse CNR 480 vai embora mano Parece que tá vazia Não dá nada Mas vai ficar Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Deu ruim ali Era a vez do carinho do carrinho de mão Um lugarzinho ruim para manobrar Olha só E deu bom galera Sou princesinha aqui na manobra Mas deu bom Deu excelente ainda 3200 E é isso hein Prancha vazia Já escureceu E bora em busca do carregamento novo E é isso hein galerinha Finalizar por aqui Espero que vocês tenham curtido Aqui da viajada de hoje Aqui na prancha Fazia até prontas aí Para vocês aqui no canal Pranchinha Então espero que vocês tenham gostado Quem gostou bora fortalecendo aquele joinha Contei muito com a apoio de todos vocês aí no canal Sempre fortalecendo Muito obrigado a todos Que vem dando aquela força também E é isso E até a próxima viajada galera Fala um abraço Tudo de bom É nóis Fala um abraço 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 Fala um abraço